Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Carol Caracas falando. E hoje eu fiquei com muita, muita vontade de falar com vocês sobre medo da tecnologia. Muitas e muitas pessoas que me seguem são colegas de profissão, como coaches, consultores, treinadores, pessoas que estão fazendo uma transição de carreira do mundo corporativo para esse mundo de consultoria, de educação online. E aí, muita gente está desistindo porque esbarra nessa dificuldade com tecnologia. E o que eu quero dizer para você é que não precisa desistir. O bicho papão, ele é muito maior, muito maior na nossa cabeça do que na realidade. E as pessoas só não estão percebendo isso porque elas não estão colocando a mão na massa. Deixa eu te dar um exemplo. Nesse exato momento eu estou estreando uma câmera nova que eu acabei de comprar. Uma Sony A6500. Vou mostrar ela aqui no vídeo para você ter uma ideia. Mas esse não é o ponto. A câmera não é o motivo desse vídeo. Tanto é que até hoje eu faço vídeo no celular e está tudo ótimo. Eu queria falar muito mais do desafio e da superação e do processo de aprendizagem que foi para mim ter que lidar com essa nova câmera na minha vida. Eu não entendo de fotografia, não entendo de filmagem, mas uma coisa eu tenho certeza. Hoje, porque nem sempre foi assim, que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. O que eu quero dizer para vocês é que é muito mais uma mudança aqui. A maneira como a gente se prepara para encarar a tal da tecnologia. E a boa notícia, gente, é que para isso existe uma coisa na internet hoje chamada... Tcharam! Tutorial. Tutorial é vida. É a melhor coisa que já inventaram. Vocês já deram uma olhada no YouTube? Vocês já viram a quantidade de canais de tutorial que tem para tudo nessa vida? Tem falado para os alunos dos meus cursos, onde eu ensino marketing digital e criação de cursos online, que sim, eles vão precisar mexer em algumas ferramentas. Por exemplo, tem a ferramenta de e-mail marketing, que a gente vai precisar aprender a disparar pelo menos aquela newsletter semanal, um vídeo que a gente faz, para manter um relacionamento com a nossa lista de e-mails. A outra ferramenta que a gente usa muito é uma ferramenta de webinários, ou seja, seminários online. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar gerando conteúdo, gerando valor para a nossa audiência para transformar uma parte dessa audiência em nossos clientes. A outra coisa que a gente vai precisar fazer é construir algumas páginas simples na internet, que são as famosas landing pages. E tem ferramentas muito fáceis para isso. Essas páginas servem para a gente colocar uma recompensa digital, ou seja, um material, um PDF, um e-book, uma videoaula, algo que seja de muito valor para os nossos seguidores em que eles possam baixar em troca do e-mail. Ah, e por falar nisso, também vou deixar aqui a minha última recompensa digital e também vai ter o link na descrição da página para você baixar, que é um checklist para coaches, consultores e treinadores que querem criar e lucrar com o seu próprio curso online. Todas essas ferramentas que eu estou falando, gente, eu não sabia mexer. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Comecei do zero, como cada um de vocês aí que está me assistindo. A moral da história é que existem tutoriais, existem pessoas que você pode contratar para te ensinar e existem pessoas para quem você também pode delegar. Mas dentro da minha experiência nesse negócio aqui de criação de cursos online, de conteúdo na internet, eu não recomendo que você queira simplesmente delegar e terceirizar sem conhecer nada. Isso é o que eu chamo de delargar e não delegar. E sabe o que pode acontecer quando você começa a delargar o seu marketing, o conhecimento com ferramentas? Você pode perder muita grana. Então eu divido sempre em dois grupos de ferramentas. Aquelas em que você vai precisar que sejam feitas apenas uma vez, uma instalação, uma configuração e pronto, dali pra frente você segue e você pode tranquilamente contratar um programador, uma pessoa mais técnica para executar esse serviço e você não perder tempo com isso. Mas você precisa preparar a sua cabeça que tem algumas ferramentas que elas são foco do seu negócio e você vai ter que estar sempre em contato e sempre usando essas ferramentas no seu dia a dia. Essas você tem que parar de mimimi e aprender. E pronto, quando você ver vai ficar muito mais fácil. Que nem eu tô fazendo agora com essa câmera, era praticamente impossível até sexta-feira e hoje eu tô aqui com a parafernália toda montada. O que vai determinar se você vai ter sucesso ou não é a sua atitude de querer aprender. Então pra gente finalizar esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que ferramentas você tá quebrando a sua cabeça, tá saindo fumacinha aí. Quem sabe a sua pergunta vai ser o tema do meu próximo vídeo. Eu vou ajudar você a perder o medo da tal da tecnologia. E antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like se você gostou do vídeo e compartilha ele com algum amigo seu que tá desistindo de um sonho por medo de tecnologia.